Mais ou menos a metade do dinheiro investido na Bolsa de Valores aqui no Brasil, na nossa bolsa, vem do investidor estrangeiro. E nos momentos de início de alta, depois que a gente tem uma grande crise, por exemplo, que teve até o início de 2016, e as ações começaram a subir, geralmente por onde que as pessoas investem? Principalmente porque está saindo da crise, está recém começando a ter esse momento de alta, e lembra que lá, naquele momento, ninguém sabe se realmente vai ser só uma subidinha que vai dar e depois vai voltar a cair, ou se acabou mesmo a queda, certo? Então, para se proteger, eles investem nas empresas maiores. Então as small caps, elas tendem a se valorizar 2 a 3 anos depois que a gente já está num momento de grande crescimento. Só que eu nunca sei quando que, o meio do crescimento, quando que está começando o crescimento, a gente não tem, a gente tem que entender que a gente está num ambiente de incerteza. Então eu, particularmente, sempre me exponho a small caps. Aí o que eu mudo com o tempo é, bom, a Bolsa já está subindo há bastante tempo, já está subindo há um ano, já está subindo há 2 anos. O que é quando começa a acontecer? As empresas maiores, aquelas mais seguras, começam a ficar muito caras. E aí, eu obrigatoriamente já vou começar, já vou ter que olhar as small caps para investir, porque as small caps geralmente estão baratas. Então, na maioria dos casos, os investidores estrangeiros, no início do momento de alta, eles não compram small caps. As small caps começam a render depois, que já tem 1 ano, 2 anos de alta, de forma mais abrupta, mais forte. E faz sentido, sim, investir em small caps, mas não só porque está com uma rentabilidade de 43%, nem sei em que intervalo de tempo é, tá? Faz sentido investir em small caps, porque elas têm um grande potencial de crescimento.